A coisa é evidente para a tradição da igreja. Nós temos aí dois mil anos em que, desde o início, a igreja reza pelos mortos. Então, por que a gente reza pelos mortos? Primeira coisa, nós não rezamos para que os mortos sejam salvos. Porque, se você quiser rezar para alguém ser salvo, aproveita enquanto ele está vivo. Depois de morto, meu irmão, vem o juízo. E uma vez que nós somos julgados, está definido o nosso destino eterno. Na hora da morte, vem o juízo particular. E esse juízo, nós somos julgados por Deus a partir das decisões que nós tomamos nesta vida. Depois de morto, não há o que decidir. Se quer se arrepender, se arrependa agora. Depois de morto, não tem arrependimento. Porque uma vez que o corpo se separa da alma, ela ou ama a Deus, porque morreu em estado de graça e tinha caridade no seu coração, ou ela odeia Deus, porque morreu em pecado mortal.